Peita, é a metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ DS, tá no tiro na concorrência Mas na cara, no capa, no estraga o velório, valeu? Só botaria, só mandelão Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Alibaba, 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 Alibaba Chupa o meu, chupa o meu pequeno bumba Alibaba, 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 Alibaba Alibaba, 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 Chupa o meu pequeno bumba Alibaba, 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 Chupa o meu pequeno bumba Viu a grocada na cintura, novinha, sentiu tesão Viu que os tralha, tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão Que come forte, a bucete ainda, ainda dá uma condição Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Alibaba, 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 Chupa o meu pequeno bumba Viu a grocada na cintura, novinha sente o tesão Viu que os tralha tá com o dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucete e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menor do plantão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?